Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo. Nossa aula de hoje vai ser a costura invisível desta traminha maravilhosa na correia do chinelo. Vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo, pra quem ainda não fez, estar indo lá e conferindo, tá certo? Vamos estar começando aqui a fazer a costura. Primeira coisa que a gente vai fazer é estar retirando a marca do chinelo. Sempre recomendo pra vocês estarem retirando a marca, para não ficar saliente na hora que a gente faz a costura da trama, tá? Então, eu sempre recomendo pras alunas lá do curso estarem retirando pra que fique um melhor acabamento, tá bom, meus amores? Então, vamos estar retirando aqui a marca. Vou pegar aqui o estilete. Pessoal, esses dias alguém me perguntou sobre essa ferramenta. Então, esse aqui é um estilete de precisão pra artesanato. Ele é super leve, tem essa lâmina aqui que é bem afiada, vocês têm até que tomar cuidado com a pontinha, tá? A gente consegue estar fazendo a troca das lâminas. Então, é uma ferramenta maravilhosa. E vou deixar o link pra vocês também na descrição de onde vocês podem encontrar. É bem baratinho e é muito bom de usar. É super leve e bom pra gente tá manuseando aí no dia a dia. Primeira coisa, então, com bastante cuidado e delicadeza, a gente vai retirar a marca, tá? Então, sempre com bastante cuidado pra você não cortar a sola do chinelo, pra você não cortar a correia do chinelo, tá? Então, sempre aí com bastante delicadeza. Vai devagarinho, aos pouquinhos, até você retirar tudo, tá? Retira bem, se sobrou algum excesso, você vai tirando. Tá? Até ficar bem limpinho. Agora, a gente vai iniciar a costura. Pra fazer a costura aqui, eu vou utilizar o nylon 040. E a agulha que eu vou usar pra costura é a de número 6. Vocês podem pegar dois metros de fio, que vai dar tranquilamente pra vocês fazerem a costura. Uma dica aqui pra vocês na hora de passar o fio, principalmente pra quem é iniciante, às vezes a gente tem dificuldade de passar o fio na agulha, se a agulha é mais fininha. Pega o alicate e amassa a pontinha do fio. Dessa forma, vai facilitar na hora de você passar aí na agulha. Amassei a pontinha, vai ficar mais fácil, eu venho aqui e puxo. Como é que a gente vai fazer pra começar aqui, então, a costura da nossa traminha? Vamos segurar a correia dessa forma, segura firme. Vamos pegar a agulha e posicionar bem aqui no meio do Vzinho. Vamos pegar o alicate e vamos prender aqui o nosso fio. Você vai fazer um ponto, tem que pegar bastante borracha, tá? Então, você vai fazer o movimento de empurrar a ponta da agulha pra baixo e subir novamente. Pra pegar uma camada profunda e não uma camada superficial da borracha ali da correia. Então, agora, você vai pegar e medir os dois fios. Vai ficar um pra cada lado da correia. Cada lateral, a gente vai costurar um lado da trama. O lado que você não vai usar no momento, você enrola na sola do chinelo pra não te atrapalhar. E o outro lado, a gente vai começar a costura. Aqui, a agulha ficou do lado onde a gente tinha a marca. Então, a gente vai começar costurando a lateral da flor, tá? A lateral da cabecinha de Mickey, vocês vão costurar igual ao início aqui da traminha, tá? Então, a gente vai costurar aqui o início juntos, toda a primeira lateral. E depois, a segunda lateral, vocês vão costurar igual aqui o início, combinado? Então, prendemos o fio, a gente vai pegar a trama, vamos pegar a agulha e passar aqui por dentro da pérola número 10. Da pontinha aqui da nossa trama. Passamos por dentro dela. Aqui, a gente vai posicionar bem no meio ali do Vzinho e vamos fazer um pontinho. Você vai vir aqui, vai descer com a agulha. Lá pro lado de baixo da correia. Vou puxar. Observem que ela vai ficar encaixadinha perfeitamente ali. E agora, você vem lá embaixo com um ponto pequenininho e sobe novamente com a agulha. Sobe novamente, puxa. E agora, você vai voltar com a agulha por dentro da pérola 10. Vai trazer novamente aqui pra esta lateral, que é a lateral que a gente vai costurar primeiro. Observem lá embaixo, o ponto fica bem pequenininho, você vai passar o dedo. Se você sentir que o ponto ficou saliente, que você sinta o fio, você dá uma leve puxadinha, que ele vai entrar pra dentro da borracha, até que você não sinta o fio. Agora, a gente vai vir aqui pra pérola número 8. Estamos na pérola 10. Vou vir aqui pra pérola de número 8, pra começar a costura. Vou passar ali por dentro da pérola 8, eu vou posicionar dessa forma aqui pra vocês visualizarem, tá? O fio está nesta pérola, a gente vai costurar todas as pérolas em linha reta. Então, você vai posicionar a agulha, vamos fazer aqui o primeiro ponto. E vamos fazer aqui o primeiro ponto. Bem no meio da correia, puxa. Aqui, eu gosto sempre de vir segurando o trabalho, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Segura com o dedão ali em cima, pra você puxar o fio. Puxa com cuidado pra não cortar a correia do chinelo, tá? Se você puxar de mau jeito, o nylon pode cortar a correia e acabar danificando. Olhem só, o fio ficou preso lá na correia, agora eu volto por dentro da pérola número 8. E ficou prontinho ali o primeiro ponto. Olhem só, ali embaixo, os dois pontinhos, os dois fios segurando a pérola, você vem e dá uma firmadinha. Vamos costurar a próxima. Então, você vem aqui pelo lado, pela pérola da lateral, e traz aqui pra pérola da reta. Aqui é cabecinhas de Mickey normal, então, a costura dessa lateral vai ser toda igual aqui, tá? Essa parte. Agora, você vai posicionar a agulha. Aqui, eu vou levantar pra vocês visualizarem, tá? E você vai fazer o pontinho. Sempre bem no meio da correia, faz um ponto profundo, não faça um ponto superficial pra não arrebentar. Puxa. Você vai dar uma leve puxadinha, e passa lá por dentro da pérola. Olhem só. Agora, aqui, dá uma firmada, e vem pra próxima. Passa aqui pela pérola da lateral, e passa aqui por dentro da próxima pérola que vamos costurar. Posiciona ali a trama, posiciona a agulha, e você vai fazer ali o pontinho. Puxa. E volta lá por dentro da pérola. Vem pra próxima pérola. Passa pela pérola do lado, e traz pra pérola da costura. Posiciona. Vou levantar aqui pra vocês visualizarem. E você vai fazer o pontinho. Puxa, e volta por dentro da pérola. Observem aqui, meus amores, como é que está ficando. Agora, aqui, a gente vai iniciar a costura da florzinha. Então, a gente vai costurar da mesma maneira que a cabecinha de Mickey. Ok. Segue o mesmo raciocínio. A gente vai costurar sempre as pérolas em linha reta. Só que ao invés de costurar as pérolas aqui da cabecinha de Mickey, a gente vai costurar as da florzinha. Vem pela pérola do ladinho. E vamos costurar aqui a primeira pérola craquelada. Posiciona bem centralizada ali no meio da correia, posiciona a agulha. E faz ali o primeiro ponto. Puxa firme, e volta por dentro da pérola. Olhem só, ficou costurada. Agora, a gente vai lá pra próxima. Vem aqui pela lateral. Até chegar lá na pérola que a gente vai costurar. É esta pérola aqui. Olhem só. Agora, aqui, a gente vai posicionar. Vou levantar aqui pra vocês visualizarem. E vamos fazer o nosso pontinho. Essa trama é bem rápida de fazer e bem rápida de costurar. E fica maravilhoso o resultado final. Agora, basta voltar ali por dentro da pérola. Puxa. Dá uma firmadinha. E agora, vamos pra próxima pérola. Próxima pérola será a próxima craquelada, que é a primeira pérola da segunda flor. Agora, vamos costurar esta craquelada do mesmo jeito. Posicionamos. Faz ali o pontinho. Puxa firme. E volta por dentro da pérola. Sempre vai firmando, tá? E agora, vamos lá pra próxima craquelada. Aqui, você pode vir pela lateral ou pode vir aqui pelo centro. Vou vir agora aqui pelo meio da flor, pelo miolinho. E trago aqui pra pérola da lateral. Vou posicionar ali a agulha. Vou levantar aqui pra vocês visualizarem. Puxa firme. E volta ali por dentro da pérola. Olhem só como é que está ficando. Quase prontinha. E agora, só faltam as duas últimas cabecinhas de Mickey. Aqui, você passa com um jeitinho pelas pérolas aqui da lateral do final. Porque é onde a gente fez o acabamento da trama. Os nozinhos de acabamento, tá? Então, passa com um jeitinho ali por dentro das pérolas. E faz normalmente a sua costura. Posiciona. Fiz o ponto. Puxa. E volta por dentro da pérola. Passa pela pérola da lateral. E traz aqui pra última pérola. Posiciona a agulha. E vamos fazer ali mais um pontinho. Passa por dentro da pérola. E agora, no final, eu gosto sempre de fazer dois pontinhos. Então, eu faço um, venho do ladinho ali com um jeitinho e faço mais um. Puxa e volta por dentro dela. Agora aqui, eu venho com a agulha por baixo ali dos fiozinhos. E faço o acabamento, ó. Faço um nozinho. Vou novamente ali do ladinho. Passa aqui umas duas vezes. Puxa bem firme. E esconde. Não deixa nozinhos aparecendo, ó. Dá uma puxadinha ali. Passa por dentro da pérola e puxa. Olhem só. Acabamento impecável. Sem nenhum nozinho aparecendo no trabalho. Então, esse foi o resultado da primeira lateral. Agora, aqui na segunda lateral, vocês vão fazer a costura dessa lateral igual aqui, meus amores, tá? Vocês vão fazer exatamente igual. Quando chegar lá no final, vocês vão arrematar igual a primeira lateral. Tá bom? Eu vou só começar aqui com vocês e depois venho pra mostrar o resultado final. Então, vamos passar aqui o fio na agulha. Observem que aqui o fio ficou preso na correia. A gente não pode vir direto pra cá. Então, você vai passar aqui por dentro da pérola número 10. Você vai ir contornando até chegar lá na pérola que a gente vai costurar. Passei na pérola 10. Venho aqui sempre por baixo ali das pérolazinhas 3. Passo aqui por dentro da pérola 8. Vou puxar. E agora, vou passar lá naquela pérola que eu vou costurar. Lá na pérola 8. Aqui, você vai cuidar para que o fio não fique por cima da pérolazinha 3 que tem aqui. Então, observem. Deixa eu mostrar pra vocês. Não pode ficar o fiozinho passando por cima. Tem que ficar por baixo. Então, o que que você vai fazer? Introduz a agulha lá por baixo, ó. E puxa lá o fiozinho pra baixo da pérola. Você vai passar com a agulha lá por baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Lá por baixo. E você vai puxar o fiozinho pra baixo da pérolazinha 3. Então, dessa forma aqui, ele não vai ficar ali por cima da pérolazinha número 3, tá? Agora, aqui, a gente vai seguir a costura. Posiciona ali a primeira pérola. Posiciona a agulha. E vamos fazer aqui o primeiro pontinho. Olha o meu primeiro ponto. Puxa. Sempre com jeitinho. E agora, volta lá por dentro da pérola. Puxa. E agora, aqui, basta seguir e costurar todas as pérolas em linha reta, igual fizemos aqui. Tá certo? Vou finalizar aqui a costura deste lado e volto com vocês. Retornando aqui com vocês, meus amores, olhem a perfeição que ficou a costura deste trabalho. Acabamentos impecáveis, perfeitos, que vão agregar ainda mais valor pro nosso trabalho. Meus amores, se esse conteúdo ajudou vocês, deixem um joinha aqui no vídeo, deixem um comentário. E te convido a se inscrever, se você ainda não se inscreveu. A sua inscrição é muito importante. Vamos juntos bater a meta dos 100 mil inscritos aqui do canal. Conto com vocês, meus amores. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.